Pega a parte de cima do teu biquíni, coloca de cabeça pra baixo, assim, joga pra trás do pescoço, amarra nas costas e dá um laço na frente pro seu biquíni ficar assim. Uma amarração diferente e divertido pra você. Variar as formas de usar ele. Hoje eu vou te mostrar cinco dicas, a última é a melhor. Continuamos com ele aqui, virado a ponta pra baixo. Ajeita aqui e amarra atrás. Essa ponta da frente você vai cruzar, arruma bonitinho ali. Parece que esse negócio tá pegando pros meus peitólios, né minha fia? O segundo fica assim, cruzado na frente, bem legal. Ideal pra quem tem peito pequenininho esse aqui. Agora, se você quiser ser mais piriguete, você usa ele assim, ó. Amarra aqui e ele fica assim, me deixa com o jantô piriguete. Desamarra, faz um laço se você não quiser aquele ousado lá. Cruza e fica assim, fica muito legal esse modelo, eu gosto bastante também. Agora, essa outra aqui é a última, fica muito legal. Ó, você amarra ali, aquela amarração que ao invés de ser nas costas, fica na frente. Cinco ideias, me conta qual que você mais gostou. Querem ver mais ideias pro verão? Comenta aí. Eu adoro ler os comentários de vocês. E, ó, compartilha esse vídeo apenas com a sua melhor amiga.